O governo civil chama a atenção de quem está pensando em trocar de carro Tem um novo golpe, novo golpe sendo aplicado aqui em Santa Catarina Quadrilhas estão usando a internet para vender carros clonados Sabe aquela oferta que chama a atenção pelas condições de pagamento e um valor atrativo? Pois é, é bom prestar atenção É usando a internet que quadrilhas estão aplicando um novo golpe em Santa Catarina Com o carro clonado e toda a documentação falsificada, a publicação é feita em sites de venda Como a documentação é falsa e normalmente são falsificações sofisticadas O momento em que a vítima vai se deparar com a fraude é somente no momento em que ela for encaminhar A transferência desse veículo junto ao órgão de trânsito Ou seja, no momento que ele for fazer a vistoria para a transferência do veículo junto ao Letran Segundo a investigação da DEIC, além de oferecer um bom desconto para o pagamento à vista O criminoso chega a ir com a vítima no cartório para fazer a transferência da documentação Depois que ele recebe o valor do veículo, some sem deixar pistas A divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil não tem número de vítimas Mas já solucionou casos na Grande Florianópolis e interior do estado Segundo a polícia, boa parte dos carros clonados foram roubados no Rio Grande do Sul Então, o importante ressaltar que a gente tem descoberto os autores desses golpes Entretanto, há uma dificuldade muito grande em se recuperar os prejuízos das vítimas Na hora de comprar um carro, todo cuidado é pouco A orientação da polícia para não cair em um golpe é fazer uma vistoria no Detran antes de fechar negócio